Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse quem encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Nem transar uma emoção Nem transar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor é ter um prazer Como fazer esse amor é ter um prazer Amor se faz com sentimento Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz prazer eterno Não é apenas um invento Que se não chove Se não chove não se vê Fazer amor é sentir Mais que prazer Mais que prazer fazer amor é ter um prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um mau pedro, tão fácil de esquecer O amor se faz pra ser eterno, não é apenas um inverno Que se não chove não se vê Fazer amor se sentir, mais que prazer Fazer amor se saber, como fazer esse amor Eterno prazer Fazer amor se sentir, mais que prazer Fazer amor se saber, como fazer esse amor Eterno prazer Você é tudo que eu desejo, é fogo e paixão Tudo se aquece com seu beijo louco a sedução Em mágica feitiço, brilho em teu olhar Viro um lobo, me atiço querendo te amar Junto frases, comio letras em uma canção Faço serenata, voz e violão Como o rio desce montanhas pra encontrar o mar Feito um passarinho a dominar o ar O amor em mim procura te encontrar Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos, mas o meu amor Toda dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos, mas o meu amor Toda dia vai nascer mais forte pra você Oh coração, vem com o Robinson Santos Como o rio desce montanhas pra encontrar o mar Feito um passarinho a dominar o ar O amor em mim procura te encontrar Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos, mas o meu amor Toda dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos, mas o meu amor Toda dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos, mas o meu amor Toda dia vai nascer mais forte pra você Toda dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos, mas o meu amor Toda dia vai nascer mais forte pra você Cada dia vai nascer mais forte pra você Cada dia vai nascer mais forte pra você Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração E com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito outra paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de terá comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver De agora não durmo direito pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos perdidos nos meus E vontade louca que eu tenho de terá comigo Princesa, a deusa da minha poesia Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com brindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com brindão Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Eu sempre disse a mim mesma Que águas passadas Não movem moinhos Mas a saudade é um rio Que vive passando Pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio Com meu pensamento Não adianta tentar Te lembrar de outro jeito Se o meu coração O ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça Jamais de você E assim eu vou brigando Com meu próprio ego Quanto mais eu nego Mais você me tem Tento imaginar meu corpo Em outros abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro quando a saudade Dói em mim depois Meu amor Sinto a tua falta Cada momento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não me sai daqui Do pensamento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo Quanto a sua ausência Que me retalha Me corta Quase fecha a porta Da minha existência Vejo teu rosto Nas ruas E em todas as ruas Peço a sua volta Não adianta Não adianta Lutar Contar essa lembrança Se eu sei que o meu coração Não descansa E só acredito Tanto viver por você E assim eu vou brigando Com meu próprio ego Quanto mais eu negro Mais você me tem Tento imaginar Meu corpo Em outros abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro Quando a saudade Dói em mim Depois Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não me sai Daqui do pensamento Meu amor Volta inesperado Quando chega o vento Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não me sai Daqui do pensamento Meu amor Volta inesperado Como chega o vento Meu amor Volta inesperado Como chega o vento Meu amor Volta inesperado Como chega o vento Meu amor Ela já chega o vento Me tira do som Faz o vento Faz um chameco E me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho Manhoso De quem nada De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão e ternura Dois corpos Dois corpos Rolando na cama Costosa Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou De uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa Outra noite Paixão e ternura Dois corpos Rolando na cama Gostosa Loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou De uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz O que é que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão O que é que a gente não faz ove